Música Oi gente, aqui é a Bísteria, muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Wars aqui no canal Sim, é um mini game muito fera que eu curto pra caramba jogar ele, tranquilo E hoje eu estou meio... pelada? Sim, eu estou pelada galera porque eu vim jogar um Wars logo depois de ter gravado pelados Então me desculpem vai ser com skin de pelados mesmo Bom galera, eu queria dar essa notícia o mais rápido possível pra vocês Mas eu não posso falar ainda Mas ainda essa semana ou semana que vem, não sei Vai acontecer uma coisa no canal muito fera Então fiquem ligados e lembrando que temos vídeo todos os dias às 14h às 18h E mano, cada vez mais a gente vai indo e ganhando mais inscritos E a galera gostando mais do canal Então qualquer coisa que vocês acham que vocês não gostam no canal Pode falar aí pra mim, tranquilo Olha a galera do chat aqui, ó Oi Bibi Depois que fica famosa esquece os inscritos e perde a uma idade Como assim, cara? Primeiro que eu não sou famosa O dia que eu for famosa eu vou no mercado e não vou conseguir nem entrar Galera, sério, eu não me considero famosa Eu acho que eu sou uma pessoa tão, tipo, normal quanto vocês A diferença é que tem muita gente que tenta falar com a gente, youtubers, ao mesmo tempo E vocês tem que entender que é uma coisa muito complicada de responder todo mundo, tá bom? É muito complicado Por exemplo, há um dia atrás vazou meu whatsapp Vazou meu whatsapp Muita gente sabe o meu whatsapp E muita gente vai perguntar nos comentários desse vídeo qual é o meu whatsapp Por favor, não perguntem, cara Porque vocês tem que entender, galera É questão de privacidade, cara Imagina você tá no meio de uma aula e a pessoa te liga Porque o whatsapp é o número de telefone Galera, então, tipo assim Se você quer conversar comigo, vai no twitter, cara Vocês não sabem o quanto eu converso com vocês pelo twitter Eu, mano, eu acabo de aula e falo E aí, galera, o que vocês vão almoçar hoje? Eu falo que eu vou almoçar e respondo todo mundo Mano, eu quero que vocês entendam isso, tá bom, galera? Eu precisei dar esse adendo aqui no começo do vídeo Porque é uma coisa realmente de privacidade Eu quero que vocês entendam Se eu pudesse eu passava o dia inteiro conversando com vocês Mas vocês tem que entender que eu tenho uma família Eu tenho meus estudos Eu tenho canal pra cuidar Então, por favor, galera Entendam, tá bom? Entendam Eu amo muito vocês E muito obrigada por nunca me abandonarem E estarem comigo nos piores momentos E nos melhores também, né? Então é isso aí, galera Vamos entrar na partida E eu espero que vocês mostrem esse vídeo pros seus amigos E que eles entendam também O porquê das vezes eu não te responder E o porquê de eu não passar whatsapp Nem skype pra vocês São coisas pessoais, galera Eu quero que vocês entendam isso, ok? É nóis Um beijão Vamos entrar na partida E eu, Zé, volto Beleza, galera Entrei aqui em uma partida E tem bastante inscritos aqui Tomara que vocês não me foquem Porque vocês são bem filhos da mãe, cara Vocês tentam me matar Porque, não sei Não sei por que vocês me matam Então vamos lá, galera Vamos entrar Vamos entrar não Vamos subir aqui, né? Subir e ver se tem alguma coisa boa aqui pra gente Ah, um baúzinho Não tem nenhum baú, cara Me ajuda Pelo amor de Deus Eu quero só um baúzinho Isso aqui é um baú? Não Não é um baú Não, não é um baú E o cara já tá me matando Então vamos vazar daqui Porque tá complicado Meu Deus Meu Deus Quase que eu já morri de primeira aqui Não ia ser uma coisa muito legal, né? Mas ok Uh, um baú Ah, já pegaram Droga Caraca, por que que tá lagando assim? Alguém me explica? Alguém me explica o que que tá lagando? Não sei o que tá lagando Mas eu sempre dou uma baixadinha, né? Não é preciso tantos Tantos renders assim Tanto... Sei lá Não sei Não faço ideia Mas ok Vamos lá Deixa eu pegar esse baú aqui Uh, esse baú ninguém pegou ainda Caraca Poção de vida Por favor Tchau, amigo Caraca Quase que eu morri agora Por que que eu fui pra treta, meu? Mas beleza Pelo menos já peguei comida Galera Eu sei que vocês sempre querem fazer time e tudo mais Mas eu prefiro não fazer time pra não ser injustiça Tem algumas vezes que eu abro exceção e tal Mas depois Eu não gosto muito, sabe? Eu não gosto muito Eu acho que não deveria fazer time Porque Não é uma coisa muito legal, tá? Então Vamos Por que que eu tô tentando subir pela água Se eu posso colocar bloco? Eu tenho algum tipo de demência? Eu devo ter, né? Devo ter Às vezes eu penso Às vezes eu penso Nisso, né? Ok Vamos lá Hoje eu vou matar esse cara aqui Tchau, amigo Tchau, amigo Vamos lá Ok, boa O ruim é que fica aparecendo esse treco na tela, né? Cara É horrível Acho que se eu tirar isso aqui Não aparece mais Mas é muito ruim, né, velho? É muito ruim não ter ninguém É muito ruim, tipo, não ter Chat É horrível Eu não consigo jogar quando tem chat A galera vai falando ali Oi, gente, tudo bem? Todo mundo aí que tá Aparecendo no chat Um salve pra vocês Eu amo vocês, tá bom? Eu amo vocês demais Mas vamos lá Ok, tá Eu precisava de mais armadura Mano, eu tô um pouquinho doente, galera Eu tô um pouquinho ruim Meu nariz, sei lá Ele tá meio ruim, assim Mas eu não posso deixar de gravar por causa disso, né? Esse tempo malucão aí Que tá deixando todo mundo doente E eu não posso deixar de gravar pra vocês por causa disso Que vocês não Não é culpa de vocês que eu esteja doente É que tá tão calor, cara Que aí eu acabo ligando o ar-condicionado E ar-condicionado faz mal Porque de madrugada, às vezes, eu tiro cobertor sozinha, assim, sem querer Não! Ah, não! Caraca, eu tava explicando o motivo de eu ficar doente E eu acabei caindo que nem cocô Às vezes eu fico... Às vezes eu me descoberto Me descubro Me descubro de noite E aí eu acabo ouvindo, tipo, o ar do ar-condicionado bem na minha cara, assim Eu acabo ficando doente Mas vamos pra próxima partida, galera Essa aqui foi a explicação do porquê eu estar doente Então vamos lá, galera Vamos pra próxima Ok, galera Entrei aqui em uma partida e, meu Deus, já começou muito frenético Caraca, eu já tô com um couro, ouro aqui Olha isso Tô fuma antigona, né? Tô fuma antigona Vamos lá O chão vai, vai, vai sumir agora Sumiu Caraca, o chão sumiu com tudo, galera Sai daqui, Bibi Sai daqui Que aqui é tenso Aqui é tensão total Vamos lá Vamos lá Subindo uma torre Dez metros de altura Nossa, galera Eu esqueci de falar pra vocês Mas, mano, daqui uns dias vai sair O Jogando e Rimando Hashtag 2 Sim, sim Vai sair o Jogando e Rimando Hashtag 2 E... Eu ainda não postei ele Porque é bastante difícil gravar o Jogando e Rimando Eu tenho que, tipo, ter bastante tempo E, cara E, em janeiro Eu vou viajar Eu vou viajar bastante Nessas férias, né? Então, além de ter muitos vlogs diários Nossa, eu tô dando muito aviso nesse vídeo, né? Além de ter muito vlog diário Nós vamos ter o Jogando e Rimando Porque eu consigo fazer o Jogando e Rimando Quando a gente tá viajando Aliás O primeiro Jogando e Rimando Meu Deus Eu criei o primeiro Jogando e Rimando Quando eu tava viajando Meu Deus Sai, amigo Sai, amigo Meu Deus Que tenso Sério Eu fiquei muito tenso agora Meu Deus O primeiro Jogando e Rimando, galera Eu bolei quando eu tava viajando Porque eu tenho bastante tempo em viagem E aí, como eu não consigo ficar longe do canal Eu sempre penso em alguma coisa pro canal Sério Eu sou viciada em gravar vídeos Oh, meu Deus Eu sou viciada Em gravar vídeos Tá, vamos lá Tem um cara ali E outro ali Eu não sei se eu vou até ele Eu não sei o que eu faço Será que aqui dentro tem alguma coisa? Não, não tem Putz, eu achei que tinha um baú aqui bonito Maravilhoso pra gente poder Usufruir dele, né? Vamos lá Estão perguntando de mim? Ela me matou Onde tá a Bibi? Ela me matou Eita, desculpa, amigo Eu acho que ele era inscrito Te amo, tá? Te amo, o Reves A Bibi tá no Wars Ela me matou Aqui eu odeio matar inscrito Cara, eu odeio matar inscrito Mas se eu não matar inscrito Imagina, galera Não querendo falar Nossa, a Bibi tá muito inscrito Mas realmente 300 mil pessoas É muita gente Então imagina fazer time com 300 mil pessoas É um pouquinho complicado Vocês não acham? Então é melhor eu não fazer time com ninguém Senão não vai ter time Vai ter um... Vamos tirar prints Vai ter sessão... Sessão fotos no... No Wars Vai ter sessão fotos Vamos lá Meu Deus Eu tô... Eu tô fora do shift Daqui a pouco eu caio sozinha, cara E aí vai ser muito feio Se eu cair sozinha Vai dar aquele... Aquela vergonha Vai dar aquela vergonha Vamos lá Vamos vindo por aqui pela borda Que o canto é sempre muito mais... É muito mais... É... Como se diz mesmo? É melhor, né? É melhor porque... É mais... Tem mais proteção, né? Que a parede do canto é mais protegida É isso aí que eu queria falar E aí eu não consegui por questões de burrice mesmo Vamos lá Oi, amigo! Tudo... Não, você não vai matar não, parceiro Uh, tá com pouca vida? Tá com pouca vida? Tá com pouca vida, queridinho? Uh, uh... Agora tá com pouca vida, não Agora tá com pouca vida, não Uh, vou pegar isso aqui, cara Vou ficar... Uh, fuíram Calma, galera Esse cara tá tenso Esse cara tá tenso E é por isso que eu vou fazer isso aqui Tchau! Ah, não! Ele... Ah, ele tá com aquele kit lá maldito, velho Aquele kit ruim Ruim... Bom pra... Pra ele e ruim pra... Quer dizer, bom pra gente... Bom... Bom pra ele e ruim pra gente, né, velho? Sai! Toma um monte de hit Caraca, o cara tá bugado Que tenso Oi, amigo Tudo bom? Oh! 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 Não! Nossa, quase que eu morri aqui, velho Nossa, já toma essas poções aqui minhas, viu? Já toma essas poções minhas, viu? Bang bang Não Calma Toma Não, 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 não Quase que eu quis Meu Deus Meu Deus Calma, 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 calma Não! Ah, mano Só faltava ele, cara Por que eu tô na visão dele? Eu não quero ir na visão dele Ah, que tenso, galera Ah, fiquei bem triste agora Fiquei bem triste Eu morri muito feio Morri muito feio Meu Deus Ok, galera Vamos pra próxima, então? Pra próxima Só pra mim, tá? Vamos lá Ok, galera Entrei aqui em uma partida Eu tô sentindo guess Ó, tem até um baú aqui atrás de mim Com uma poça Caraca, tem um monte de coisa boa aqui, velho Nossa Eu tô sentindo que essa daqui é da vitória, hein? Tô sentindo, galera Tô sentindo Até porque Ô, filho da mãe Tá louco? Cê tá louco? Cê tá louco? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy, bitch? Vamos lá Ó, tem mais um baú ali A gente passou pelo baú e nem viu Tá, é melhor a gente subir Porque quanto mais subir, melhor, né? Eu não sei Não faço ideia Eu acho que, não sei lá Eu acho que subir dá pra Ter uma visão mais ampla do jogo Eu acho que é melhor É Uh, aqui tem uma ilha Ilhas sempre são boas Boas coisas, cara Nossa Falei? Falei? É só falar, galera Uh Agora mata os caras Vai virar na mãe Uh Tchau Tchau, boa Foi o cara que me matou na... Ah, não Ah, não Será? Esse era o menino que era inscrito? Ou era aquele lá que me matou por último de todo mundo? Ah, velho Ah, não, não Ah, não, não, não Eu matei de novo um inscrito, cara Que raiva Não tô acreditando, velho Vou mandar ele FVs Te amo Seu lindo Seu lindo Pronto Caraca, mano Meu Deus Caraca, mano Eu odeio matar inscrito A pior sensação do mundo é matar inscrito É a mesma coisa que estar assassinando um filho Zoeira Zoeira Vamos lá, galera É... Quando eu terminar aqui eu tiro o print com a Galeries Pelados tá da hora Vamos falar porque não é da hora, né? Da hora Da hora é uma palavra mais legal Pelados tá da hora Muito obrigada É nóis É nóis É nóis Vamos lá Continuar aqui Indo para uma batalha épica No Wars Vamos lá Ok Cheguei aqui em uma ponte E ela é uma boa Ela é uma boa porque a gente chega aqui E mata esse amigo aqui Que estava com pouca vida E deu muito item pra gente Eu acho melhor a gente descer aqui no... Aqui no estreco Boa, cara Boa Tô com itens muito bons Hum... Tem até a bolinha de neve aqui Pra eu poder jogar naquele ali, ó Oh... Taquei Boa Caiu Boa Caraca, ganhei Ganhei Tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá É a dancinha É a dancinha É a dancinha da Bibi Meu Deus Ganhei na mitagem Só na mitagem Só na mitagem Só na mitagem Só na... Só na mitagem não Só na mitagem Caraca, galera Então, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal que é muito importante E, mano, me siga em todas as redes sociais Que vai estar na descrição, tranquilo Lembrando que temos todos os vídeos Todos os dias Às 14h e às 18h No canal É isso aí Um beijão pra vocês E... Falou! Um beijão pra vocês